Eu sempre adorei desporto, eu lembro que tinha cassetes em casa do domingo desportivo e lembro que via aquilo 5 ou 6 vezes durante a semana. Cheguei a um ponto e eu lembro do castigo mais pesado que o meu pai me induziu foi quando me retirou as cassetes todas porque dizia que eu estava a ficar totalmente viciado. É verdade, isto é bem verdade. Olá, eu sou o Nuno Sardeira e este é o meu curso. O curso tem uma estrutura muito simples e muito fácil de ser aplicada. Tem a ver com aquilo que nós devemos fazer para sentir que estamos a dar ao cliente o melhor. Como nós sabemos, a nossa profissão está a mudar muito. Então, objetivamente, o que nós queremos é criar uma estrutura de base para que conseguimos fazer com que a nossa profissão dê o salto e que nós consigamos, através da ciência, conseguirmos chegar mais rapidamente às pessoas. Então, nós vamos criar mecanismos para gerir o nosso tempo, gerir a nossa agenda, gerir a nossa carteira de clientes. Por isso, de forma é que conseguimos chegar às pessoas para conquistar novos clientes e para reter os mesmos. Então, de uma forma muito simples, nós vamos abordar temas que têm a ver com a parte comunicacional, com a definição de intenções e como é que nós podemos ajudar a pessoa chegando mais rapidamente à mesma. Eu sou o Nuno Sardeira e este é o meu curso. Tchau, tchau! Obrigado.